É já no sábado, dia 12, que Cristina Ferreira mostra o seu primeiro projeto à série na TVI como nova diretora de entretenimento e ficção. Portugal na TVI será transmitido durante a tarde e conta com um total de 20 apresentadores da Estação de Quelos de Baixo, entre os quais Cláudio Ramos, 20 Rostos TVI em 20 Cidades Diferentes O país inteiro num programa de festa e união, uma das maiores operações de sempre na TV portuguesa. Sábado venha passear connosco durante toda a tarde, escreveu Cristina nas redes sociais. Além de Cláudio, os escolhidos foram Iva Domingues, Fátima Lopes, Fernanda Serrano, Pedro Teixeira, Maria Serqueira Gomes, Manuel Melo, Ali Salves, Sofia Ribeiro, Pedro Fernandes, Isabel Figueira, Isabel Silva, Marisa Cruz, Marco Horácio, João Montes, Inês Gutierrez, Rita Pereira, Mafalda de Castro, Maria Botanho Muniz e Santiago Lágua. Apesar da TVI ter garantido que Cláudio Ramos ia ter em breve programas no canal, o apresentador ainda não sabe nada acerca do seu futuro.